Quando você começou lá, garoto ainda, né? Lá em Salvador. Como é que foram esses primeiros passos, assim, no futebol? Rapaz, o começo é sempre muito difícil, né? Muita luta, né, cara? Pegava três ônibus para treinar. Comecei no Dentro de Leite do Bahia, cara. Meu irmão China jogava no Bahia. E aí, rapaz, eu sempre fui Vitória, né, cara? Sempre fui apaixonado pelo Vitória. Torcedor mesmo, foi nada de ir para a Fontenova, torcer por Vitória, né? E naquela época o Bahia ganhava sempre, impressionante. Fazia alguns 45 segundos do tempo. Meu irmão sai de lá doido, chorando, meu Deus, cara. Vitória... Eu sou da época de Osni, André Catim e Maricelio. Era o ataque do Vitória, né, cara? Esse time máximo que o Vitória tinha. Esse time aí era forte. A gente ganhava, ganhava alguns campeonatos também. Mas o Bahia era danado também. O Bahia era de Bejoca, Douglas, Gerson. O time também era, meu Deus amado. Era uma rivalidade, assim, muito grande. E eu sempre fui, cara. Eu sempre fui Vitória, né, cara? Aí fui treinar no Bahia, porque meu irmão encheu o saco. Eu falei, você está com medo de treinar no Bahia? Eu quero ver você lá. Eu digo, então marca lá que eu vou. Aí ele marcou lá. Pô, cheguei no treino, arrebentei com o treinamento. Aí os caras, caramba, China, como é que você... Você tem um menino desse e um irmão em casa desse e você não trouxe logo esse moleque pra cá? Só que o Bahia não me dava nada, cara. Nada, zero. Só tinha o nome Bahia. Aí eu dava, cara. Aí eu ia pro fazendão, cara. Eu pegava três ônibus, cara. E às vezes faltava, velho. Eu sou de uma família de dez irmãos, né? Minha mãe teve oito e adotou dois. Então somos dez no total. E agora somos nove, né? Perdi meu irmão no acidente de avião em 84, aqui. Eu me lembro desse fato. E somos nove agora. Então é difícil, cara. Pô, você cuidar de um filho, dois filhos, é uma dificuldade danada, né, cara? Imagina, pô, dez, né, cara? Nove agora. Meu Deus, meu irmão. Mas eu tinha, Rodrigo, uma coisa assim na minha cabeça, sabe? Que eu acho que foi... Que me deu, assim, força, assim. Que eu tinha que comprar uma casa pra minha mãe, sabe? Eu digo, não, pô, a gente vivia de aluguel, assim, né, cara? E foi uma luta danada pro velho pagar o aluguel. Às vezes atrasava. Às vezes a gente tinha que sair, todo mundo correndo, porque faltou o dinheiro, né? E, então, eu tinha isso na cabeça, cara. Eu cresci com isso, sabe? Eu digo, não, eu tenho que ajudar a minha família, eu tenho que ajudar meus irmãos, eu tenho que ajudar. Então eu não podia errar, não podia falhar, sabe? E minha velhinha me dava ali o dinheirinho, cara. Me dava o dinheirinho ali, contadinho, cara. E, às vezes, pô, pra pegar três ônibus, três conduções. Três ônibus pra poder chegar lá no... E aí o Bahia não tava me dando nada. Aí, rapaz, o que é que eu fiz? Aí um amigo meu que jogava no Vitória, que é um irmão que a vida me deu também, que era o Ed, né? E jogava no Vitória também, era o meio campo do Vitória. Certo. Pô, fez de tudo pra me levar pra eu treinar no Vitória. E eu era muito magrinho, cara, era muito magrinho. Só que eu já jogava, né, com o pessoal sempre muito mais velho do que eu, né? Da turma lá, da minha turma. Só que eu jogava era eu. Sim. E aí, cara, eles... Pô, temos que levar o Beto pra lá e tal. E o Roberto Leite, né? Junto com o Ed, disse, pô, vamos levar o Beto pra lá. Vamos botar o Beto pra fazer um teste no Júnior, no Sub-20. Porque ele joga, eu tinha... Quinze anos, quatorze, quinze anos. Pô, eles já queriam te levar pro Sub-20. Sub-20. Porque eu já jogava com os caras mais velhos. Já jogava com mais velhos. Já tinha essa experiência. Sim. E aí, o treinador era o João Paulo Pinguella, que era o treinador da Sub-20 na época. E aí, eu fiquei esperando, né, pô. Botei o short, o short... Maior do que... Tive que enrolar a camisa, enrolar tudo e tal. Os caras não notaram que eu era tão magrinho assim, né, cara? Mas não teve jeito, cara. Aí, o João Paulo... Ô, Ed, Ed, bota o menino pra treinar. Aí, eu fiquei lá só esperando. Doido pra entrar já. Doido pra jogar, né? Pra mostrar. Aí, o cara... O Ed jogando, treinando. Disse, pô, bota o menino. Eu só quero que você veja ele dez minutinhos só aqui. E eu vi ele conversando com o Pinguella, né? Ele jogando e dentro de campo. Eu falei, pô, bota o menino, cara. Bota o menino. Pô, bota no meu lugar. Aí, o João falou, não, não, não. Vou botar ele com você, Deus. Vou botar ele com você, que ele já te entende com você. Aí, eu entrei no jogo. Pô, a primeira bola, já peguei a bola, já meti. Fiz que ia bater. O cara bateu, escantei. Eu dominei. Fiz que ia bater. Os caras, todo mundo esperando. Eu dei o totózinho por cima de todo mundo. A bola entrou. Aí, os caras ficaram doidos comigo, né? Aí, a bola vinha. Eu sempre de primeira, com rapidez. Sempre joguei assim, com rápido, né? E aí, o raciocínio rápido. A bola vinha, eu já tocava e já saía. Já sabia o que ia fazer. Rapaz, eu sei que o treinador já saiu de lá com papel rosa na época, né? Para eu assinar, para o meu pai assinar. O papel era o... O rosa era o que valia, meu. Era o que valia, era o contrato já. Digo, meu Deus, como é que você... Meu Deus, porque eu não botei esse menino logo para trás. E os caras só viam eles lá falando lá e... E o Ed, eu não te falei, eu falei para você que ele estava já acostumado a jogar com gente grande. E aí, com 16 anos, já fui campeão baiano em cima do Bahia. Tudo em cima do Bahia, que é mais gostoso, né, cara? Bahia era... Ganhava todo ano era Bahia, Bahia. Aí, já ganhamos, já fomos campeões baianos. O pessoal do Bahia que está vendo agora, imagina, pô. Meu Deus, eu estava lá no Bahia e o cara não aproveitou, pô. É, não. Aí, quando eu fui para o Vitória, todo mundo me viu, pô, campeão. O Bahia fez de tudo, né? Paulo Maracajá, na época. Aí, disse que botava Kombi para me levar para a escola, para fazer o trabalho que eu fazia de musculação, né? O Vitória me deu tudo isso, pô. Meu aparelho dentário, né? Ortodôntico, o Vitória me deu. Aí, o Vitória, eu comecei a ganhar ajuda de custo. Na época, 2 mil cruzeiros, na época. Para mim, era dinheiro para caramba, pô. Já pude ajudar a minha velhinha ali, cara. E ali foi o começo de tudo, cara. E, no final, eu entrei no lugar do Ed, né, cara? O treinador me botou no lugar do Ed. Do Edinho, foi o cara que me levou. Que te levou para lá. O Edinho ficou no banco e me botou para jogar. Eu disse, pô, o negócio que... E ele, rapaz, eu sou grato até hoje, né? Eu tenho um reconhecimento por todas aquelas pessoas que me ajudaram, né? Eu lembro de todo mundo, cara. E esses caras são meus irmãos, cara. Eu devo muito a eles por tudo ali, né? E é isso, cara. É a gratidão, o reconhecimento. E aí, comecei. Aí, o Vitória já estava no profissional. E aí, veio a convocação para o sul-americano. Treinador Jair Pereira. Hoje, meu paizão, que a vida também me deu. Um cara que eu agradeço muito a ele, porque... Na época, ia ter o Bavi de profissionais. E eu ia jogar esse Bavi. Eu já estava no profissional, fazendo gol. Treinador Amoré Moreira, né? Aí, fui convocado para a seleção baiana também. E aí, veio essa oportunidade, né? De me ver jogando, né? Aí, o Jair Pereira, não. Estou indo para Salvador, ver o Bebeto jogar e tal. E o pessoal, o Marco Aurélio, na época da Rádio Excélsio. Que é um cara que eu tenho, assim, um carinho, um amor muito grande também. Outra pessoa que Deus me colocou para ajudar. Me colocou na minha vida para ajudar. Ele fez uma campanha muito grande na Rádio Excélsio. Convoca o Bebeto, convoca o Bebeto. Então, quando o Jair Pereira chegou, já chegou com essa pressão. Mas estava todo mundo já mobilizado para isso. Mobilizado para isso. Tem que levar o Bebeto, tem que levar. Porque jogador do Nordeste para ser convocado naquela época. Era difícil. Até hoje também. Eu acho que, infelizmente, não sei o que acontece. Mas era uma dificuldade muito grande. E aí, rapaz, você vê como é a coisa. Teve uma viagem lá. O cara que ia ser o governador da Bahia, Créristão Andrade, morreu num acidente de helicóptero com 14 pessoas. O helicóptero caiu. E aí, rapaz, foi cancelado o Bavia. E o Jair Pereira já estava lá em Salvador. Eu disse, e agora, meu Deus? Eu só ficava assim, meu Deus, como é que ele vai me ver jogando? O cara foi para lá para me ver. E não teve o jogo, naturalmente, por causa da tragédia. Aí eu disse, meu Deus, como é nada, rapaz. Eu acho que a campanha foi tão forte lá da Rádio Excel. E o professor Jair fez, não, eu vou convocar ele assim mesmo. E convocou. Então, eu fui convocado, ele praticamente não me viu jogar, né, cara? Sabia que todo mundo falava super bem de mim. E era a sensação do campeonato baiano e tal. E aí, ele me levou. E aqui, começou os treinamentos, até hoje ele fala isso. Então, quando começou os treinamentos, eu vi que você era diferenciado. Ele falando assim na rádio, na televisão aqui. Ele sempre dá entrevistas, a gente está sempre junto. Trabalha nos meus projetos que eu tenho aqui. Na política, eu coloquei ele também. Ele me ajuda muito também. E hoje é uma pessoa, um cara que eu tenho um amor muito grande. e um paizão também, né, cara? O professor Jair Pereira, 76 anos, completou agora. E tua história... Estamos sempre juntos. Que legal. Que legal. Muito legal isso. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...